É a questão do complexo industrial Farol Barra do Furado, que foi inaugurado ontem. Começou a obra ontem com a presença do governador Sérgio Cabral, da prefeita Rosinha e do prefeito Kissamã, senhor Armando Carneiro. Vice-governador, o senhor está me ouvindo? Bom dia. Estou ouvindo bem. Pesão, obrigado pela ligação aqui para o nosso programa. Como é que foi ontem a visita lá no complexo Farol Barra do Furado? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da TV Literal. É um prazer estar falando com vocês. Acho que foi um dia histórico para aquela região, uma região que é grande produtora de petróleo e que precisa de muitos investimentos nessa área. Vai ser uma área de retaguarda importante para o pré-sal. e eu tenho certeza que virão outras atividades econômicas, tanto para Kissamã e para Campos, para aquela região toda, desfrutar desse momento extraordinário que o estado do Rio de Janeiro todo vive, com a economia crescendo hoje, quase que o dobro de São Paulo e de Minas Gerais. Então, é muito importante esses investimentos e aquela região tinha essa carência de ter esse porto. Isso somado ali com o porto em São João da Barra, do porto do Açú, eu acho que vai ser extraordinário para toda essa região. Vice-governador, nos principais jornais aqui do nosso município mostram duas fotos. Do Sérgio Cabral, governador, da prefeita Rosinha e do prefeito Armando Carneiro de Kissamã. No outro jornal também a mesma foto, onde aparece o senhor. A química da união, a união faz a força, também prevalece no poder público para que obras como essas possam vir aqui para o nosso município, para a nossa região? Eu não tenho dúvida nenhuma, essa é, eu faço questão sempre de ressaltar, é a maior marca do nosso governo. O governador Sérgio Cabral conseguiu estender a mão depois de muitos anos, mais de 30 anos, que o Rio de Janeiro, os governos que entravam, brigavam sempre com Brasília. E essa obra é uma marca dessa união. Os dois prefeitos, as duas cidades, uma ex-governadora, o governador Sérgio Cabral e o governo federal, com a presidenta Dilma, o ex-presidente Lula, onde eu tive a oportunidade de estar junto com a Rosinha, junto com a Armando, levando ao ministro, ainda naquela ocasião, o ministro Pedro Brito, esse pleito desse discurso. Então, essa é a marca do Sérgio, ele cada vez mais faz isso, não discrimina nenhuma cidade, independente da cor partidária. O Sérgio é um estadista e eu acho que por isso que o Rio está colhendo todos esses frutos. Vice-governador Pesão, aqui é o Greja Ferreira, bom dia ao senhor. A meta para entregar a infraestrutura pronta dentro de um ano e meio é bastante rápido, não? Eu acho que o que nós conversávamos ontem lá é um prazo plenamente factível e se Deus quisesse depender do governo do Estado, nós vamos ajudar na liberação dos recursos e ajudar em Brasília também, fazendo essa intermediação importante, é que a gente inaugure o mais rápido possível para desfrutar desse momento que vive aí de construção de plataformas, os navios, os rebocadores. Essa é uma região que tem toda essa vocação e está muito perto. A logística desse posto é muito importante para a bacia aí do pré-sal. O complexo logístico, o vice-governador, ele tem 175 milhões de recursos públicos. Só para o complexo, isso significa que vão vir outros investimentos do governo do Estado para aquela região, já que é um montante de dinheiro muito grande, uma quantidade de pessoas grande também que vai para aquela região ali de Kissamã e município de Campos? Vamos fazer, nós já estamos, vamos lançar um grande pacote de obras agora com recursos que a gente conseguiu no Banco, no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o ACAF, vão ter diversas licitações de obras e tem muitas delas que são para essa região aí. A ponte em São João da Barra, ligando a São Francisco, que vai melhorar muito aí esse trânsito, a logística e o contorno aí de Kissamã, que o prefeito Armando pediu com o governador Sérgio Cabral, que nós estamos desenvolvendo o projeto e o Sérgio mandou atendê-lo. E também aquela estrada que liga a Doura de Macabu a Kissamã, né? O município de Campos, o município de Kissamã por dentro. Vamos fazer. Que bom. Vice-governador, obrigado pela participação do senhor. Participe outras vezes aqui do nosso programa de Olho na Cidade. Eu que agradeço e um feliz carnaval para toda a população aí de Campos, Kissamã e toda a região do Norte e Noroeste do Estado. Obrigado, obrigado pela participação. Começamos com o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Pesão, que veio, que ligou para nós, foi aqui para o programa de Olho na Cidade, para falar justamente da inauguração ontem, do início das obras, na verdade, do Complexo Farol Barra do Furado. São 8 horas e 36 minutos. Estamos continuando aqui. Vamos continuar a conversa com o nosso amigo Dom Américo. Mas antes de continuar, vou chamar o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com o Dom Américo. Então, por isso, não saia daí. Vamos lá. Vamos lá.